Eu teria te amado de qualquer jeito, não haviam motivos pra esconder os seus defeitos Se tem um que eu não aceito, é enganar, é mentir por bons motivos Bons motivos, bons motivos pra quem? Pra mim não foi nem pra você, pra nós então nem preciso dizer Acabou, morreu, um grande amor pra vida inteira Doeu, não aguentou a ratoeira em que se meteu E essa dor você não pode curar, eu não consigo deixar de pensar Que eu teria te amado de qualquer jeito Mas essa dor você não pode curar, eu não consigo deixar de pensar Que eu teria te amado de qualquer jeito Eu teria te amado de qualquer jeito Não haviam motivos pra esconder os seus defeitos Só tem um que eu não aceito Não há dinheiro pra esconder os seus defeitos Não há dinheiro pra esconder você Não há dinheiro pra esconder os seus defeitos Porque eu teria te amado de qualquer jeito Não há dinheiro pra esconder os seus defeitos